Olha só gente, o Ministério Público Estadual e o diretor do presídio precisaram emitir uma nota à imprensa desmentindo aí um surto de Covid-19 no presídio masculino aqui de Três Lagoas. O Israel Espíndola tem as informações. Uma fake news de um surto de Covid-19 no interior do presídio de segurança média de Três Lagoas tem preocupado a população Três Lagoense, principalmente os familiares desses detentos. E nesta semana, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul e o diretor do estabelecimento penal desmentiram este surto. De acordo com a nota, a população carcerária hoje é de 755 homens, tendo sido fornecidos 800 testes rápidos pela Secretaria Estadual de Saúde. Já a Secretaria Municipal de Saúde tem realizado os exames do tipo SUAB nos casos mais suspeitos. Ainda de acordo com a nota, 31 detentos positivaram para a Covid-19. Estes estão isolados e em tratamento. Nenhum deles precisou ser removido para o hospital por não apresentarem falta de ar e outros sintomas inerentes à doença. A AGP informou que tem adotado políticas de testagens em todas as suas unidades penais e tendo transparência nas informações, publicando diariamente os boletins em seu site. Com isso, assegura a saúde dos detentos e dos servidores que trabalham nos presídios de Mato Grosso do Sul. Pois é, gente. E o promotor de justiça, doutor Luciano Lara Leite, ele comentou sobre essa situação aí, sobre essas fake news, de que a maioria dos detentos aqui no Presídio de Segurança Média de Três Lagoas estaria com a Covid-19. Ele desmentiu sobre essa notícia falsa. A nona promotoria de justiça da comarca de Três Lagoas, ao tomar conhecimento de que, na manhã de ontem, buscou-se fazer circular em grupos de WhatsApp e alguns órgãos de imprensa informação falsa a respeito da situação no Presídio de Segurança Média da nossa cidade, entrou em contato com a direção do presídio e, atualizando os dados, constatou a absoluta normalidade com que está sendo realizado o enfrentamento à pandemia da Covid, com o cumprimento de todas as normas estabelecidas pela Secretaria de Saúde e pela Secretaria de Justiça, não havendo nenhum motivo para pânico ou alarme, muito menos dados como os informados por essas falsas notícias, que, aparentemente, buscaram ser plantadas para utilização, mal utilização de algumas pessoas em benefício de terceiros. Em razão disso, já foi identificada a possível fonte dessas informações e está se trabalhando para a perfeita informação aos órgãos de imprensa e repasse das informações devidas a quem de direito.